Olá pessoal, aqui é a minha moça Endra, nosso vermelho, que eu consegui um galho e fiz 17 estacas. Das 17 estacas, tem aqui ó, 3 galhinhos que brotou e tá aqui ó, o tamanho das hastes já. Então, ela vai ficar nesse jar aqui ó, vai ficar nesse jar aqui, e eu vou, pra não mexer porque, isso aqui é do mês de fevereiro, então as raízes dela ainda estão novinha, o que eu vou fazer, eu vou cortar aqui embaixo ó, vou cortar essa peça aqui embaixo, Vou cortar essa peça aqui embaixo, pra poder... Vou cortar aqui ó... Vou cortar aqui ó... Vou dar aqui ó, meu dia. Eu vou tirar aqui ó... Pentei exemplo... Pentei enfim... Vamos lá. 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 Areia grossa peneirada para granular para ficar soltinho para não ficar aquela liga. Vamos lá. 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 Vamos lá.